Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande, eu tenho informações do Sub-20 do Flamengo, do Campeonato Carioca 2021, formato de disputa, quem o Flamengo vai pegar na estreia, quem o Flamengo vai pegar na última rodada, tem informações importantes do caso Gerson, que acusou o Meia Ramírez do Bahia de injura racial, tem todas essas informações, mas antes de começar, queria que você se inscrevesse no canal, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, dê o like no vídeo e também ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Para iniciar o nosso bate-papo aqui, brasileiro Sub-20, Flamengo enfrentou o Fluminense pelas quartas de final da competição, saiu atrás no placar, mas depois virou e terminou a partida vencendo por 3x1. Destaques, Ramon, lateral esquerdo, fez uma ótima partida, inclusive deu mais uma assistência, é a terceira dele no Sub-20 desde quando ele desceu para reforçar o time Sub-20. Mateuzinho, que desceu para esse jogo para ajudar também o time Sub-20, fez uma ótima partida também, iniciou uma das jogadas que acabou saindo o gol rubro-negro. Rodrigo Muniz fez um gol, baita atacante que o Flamengo tem no time profissional já, mas também desceu para manter o ritmo, reforçar o time Sub-20. Thiago Fernandes fez um dos gols também, é um jogador que já foi contratado a peso de ouro, digamos assim, custou mais de 7 milhões de reais aos cofres do Flamengo junto ao Náutico, está atuando pelo Sub-20, fez uma ótima partida. O destaque negativo acabou sendo o Lázaro, que na minha opinião foi expulso de uma forma não correta, a verdade é essa, não achei correta a expulsão do Lázaro, que levou o segundo cartão amarelo no fim do segundo tempo ali, na metade do segundo tempo, e acabou deixando o Flamengo com a menos, mas na minha opinião a expulsão dele foi bem injusta. Então esses são os destaques aí do Flamengo, Flamengo que agora volta a pegar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 no próximo dia 4, tem a vantagem no placar, venceu o jogo de ida por 3x1, um jogo teoricamente difícil no começo, mas depois o Flamengo manteve a calma e conseguiu a virada e saiu na frente pela classificação aí, as semifinais do Brasileiro Sub-20. Daniel Cabral, vocês vão me perguntar, não estava presente, sofreu uma lesão de grau 2 na parte posterior da coxa direita, é dúvida para o jogo da volta. Guilherme Bala, ainda se recupera de lesão, é dúvida para o jogo da volta. Yuri de Oliveira, destaque do time, grande cobrador de falta, esse tem grande chance de se relacionar para o jogo da volta, também se recupera de uma lesão muscular. Desses três, o Yuri de Oliveira é quem tem mais chance de ser relacionado, eu diria até que praticamente certo ele se relacionar, está em fase final de transição, deve iniciar os treinos aí nessa semana, mas o Guilherme Bala e o Daniel Cabral são dúvidas, são jogadores importantes, vamos ver se consegue ficar a tempo, ficar à disposição a tempo para esse jogo do dia 4, lá nas Laranjeiras. Agora, Campeonato Carioca do time profissional, aconteceu nesta segunda-feira o arbitral, para decidir formato de disputa, tabela, então assim, todos os representantes dos clubes da Série A, todos não, faltou do Vasco da Gama, apenas o do Vasco não compareceu à sede da Ferg, onde aconteceu a reunião, como eu disse, apenas do Vasco. Todos foram, lamentando aí, porque o Vasco não enviou nenhum representante, mas foram, os demais foram, a reunião aconteceu e ficou decidido o seguinte, vamos lá. A fase preliminar vai começar no dia 16 de janeiro e vai até o dia 25 de fevereiro, seis equipes participarão dessa fase, são elas, Cabo Friense, Friburguense, Americano, América e os dois classificados no B1, Nova Iguaçu e o vice-campeão, o campeão foi Nova Iguaçu e o vice, o Sampaio Correia, então são essas seis equipes que vão participar dessa fase preliminar. Apenas um time vai se classificar para a fase principal do Carioca 2021. No Carioca 2021 serão 12 participantes na fase principal, serão 11 rodadas com todos se enfrentando entre eles, ou seja, é o famoso ponto corrido, com os quatro primeiros classificando, fazendo a semifinal e depois, obviamente, consequentemente, os dois fazendo a final. E são duas partidas para a disputa do título do campeão carioca de 2021. O campeão da Taça Guanabara vai ser o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais. A Taça Rio fica numa disputa à parte entre os que ficarem entre quinto lugar e oitavo lugar. O Flamengo, pelo que eu apurei, vai estrear no final de semana do dia 27 e do dia 28 de fevereiro contra o vencedor da seletiva, ou seja, da primeira fase. E na última rodada vai pegar o Volta Redonda no Maracanã. Eu tenho até o dia aqui... Essa última rodada contra o Volta Redonda vai ser no final de semana do dia 17 e do dia 18 de abril. Ou seja, começa em fevereiro, 27 e 28 de fevereiro, e vai até 17 e 18 de abril, essa primeira fase aí, as 11 rodadas da Taça Guanabara. Então, essas são as informações. O regulamento do campeonato carioca é sempre um pouco confuso, mas depois dá para você pegar. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ainda dúvida, é só deixar no comentário que eu vou fazer questão de responder. Para finalizar o nosso vídeo, informação importantíssima. Caso Gerson, embora muitos torcedores venham dizer Ah, Vene, esse assunto é chato. Não, mas é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser apurado sempre. Eu vou fazer questão de fazer isso. O meu papel como jornalista é o meu dever fazer isso. E hoje, apurando, descobri o seguinte. Policiais da DECRAD, que é a delegacia responsável pela investigação desse caso, foram à sede do Flamengo, lá na Gávea. Uma fonte me contou, um passarinho vermelho e preto me ligou e disse Vene, se liga, tem policiais aqui, policiais civis, da Polícia Civil, da DECRAD, vieram aqui convocar Bruno Henrique e Natan para depor. Não entendi nada. Eu falei, o que tem a ver os dois? O Bruno Henrique eu até entendo, porque tem uma cena dele, um vídeo dele que viralizou, discutindo com o Ramírez, que é o jogador que o Gerson acusa de júria racial. Agora, o Natan, por quê? Beleza. Entrei em contato com a assessoria da DECRAD, da Polícia Civil, e me explicaram o seguinte. Tanto o Bruno Henrique quanto o Natan, eles foram convocados como testemunhas. Eles vão depor como testemunhas do caso. Lembrando, o Gerson já depois, o Rodrigo Duches, na figura vice-presidente jurídico do Flamengo, também foi à delegacia junto com o Gerson. Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E o próximo passo nessa investigação é convocar, como aconteceu nessa segunda-feira, Bruno Henrique e Natan. Os dois vão depor no caso, mas vão como testemunha. Inclusive, pelo que eu apurei, a delegada Márcia Noelle, que é a responsável por esse caso, quem está de frente, a delegada responsável pela investigação, também solicitou ao Flamengo o laudo que o clube encomendou junto a especialistas em leitura labial sobre uma discussão entre Bruno Henrique e Ramírez. Como eu disse, tem um vídeo aí que viralizou numa discussão entre Bruno Henrique e Ramírez. O Flamengo diz que tem um lado. Apresentou vídeos, inclusive. E a delegada, portanto, solicitou ao Flamengo esses laudos aí que o clube encomendou. Obviamente, eu vou ficar em cima desse caso. Mas assim, é um caso que muitos torcedores acabam reclamando aí, dizendo que não, Vene, tem que parar de falar. Não, eu não vou parar de falar, gente. Eu sou jornalista. E a informação é super relevante, assim. Querendo ou não, a Polícia Civil chamou mais dois jogadores do Flamengo que vão depor o Bruno Henrique e o Natan. O Natan, ele até aparece em algumas imagens com o Mano Menezes, falando alguma coisa para o Mano Menezes. E vocês vão me perguntar, por falar em Mano? Vem cá, o Mano, o Ramírez e o árbitro da partida, o Flávio Rodrigues, não vão depor? Claro que vão. Eu perguntei isso também, na minha apuração junto à Polícia Civil, e me responderam o seguinte. Ramírez, Mano Menezes, treinador do Bahia no dia do jogo, e o árbitro da partida, Flávio Rodrigues, prestarão depoimento por carta precatória, pois residem em outro estado. Ou seja, a delegada responsável pelo caso pede ajuda à delegacia do estado que eles residem. Então, assim, aí uma carta precatória enviada, aí é tudo feito dentro da burocracia que tem que ser feita. Mas, de fato, esses três indivíduos que estão envolvidos, no caso, eles prestarão depoimento com certeza. Enquanto isso, o Ramírez, que antes estava afastado pelo presidente do Bahia, ele voltou, foi reintegrado ao grupo, inclusive fez um gol aí no final de semana. Então, é isso. Eu prometo ficar em cima dessa apuração para trazer mais novidades aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, vamos fazer o canal Vener Casa Grande a crescer ainda mais. Valeu, galera. Um abraço.